O sabor europeu produzido aqui pertinho. Em comemoração aos 50 anos da universidade, o curso de agronomia da Unisul está lançando um vinho branco. O produto sai em edição única e especial. São pouco mais de 120 unidades que serão distribuídas nos eventos de aniversário. Me parece que esse vinho representa bem esses 50 anos, porque na verdade é muito trabalho mesmo, que começa lá no campo, numa cultura que é extremamente exigente de tratos culturais. As uvas que foram usadas na produção do vinho foram cultivadas na própria instituição, na unidade de Braço do Norte, onde há um vinhedo experimental. O projeto, que teve início em 2001, estuda adaptação de espécies viníferas da região do Vêneto, na Itália, ao solo da região sul do estado. Trouxe 20 variedades tintas e 20 brancas. As tintas não temos conseguido, temos conseguido uma qualidade razoável. Agora as brancas, mesmo que a gente este ano passado, este ano tenha colhido um pouco apressada elas, porque em função de ataque de insetos, e conseguiu dar um equilíbrio mínimo necessário para se produzir esse vinho. A produção só foi possível graças ao apoio da Epagre. Toda a uva colhida em Braço do Norte foi trazida para a Uruçanga, para o processamento. O responsável pelo trabalho é este especialista em vinhos. Ele explica que para chegar ao resultado final, foram usadas três variedades. Com, inclusive, um pouquinho de predominância da mal vazia sobre as outras duas, que são a Cortese e a Prosecco. Em escala do que a gente chama de microvinificação, que a gente fermenta em um pequeno contentor de 20, 30 litros, e depois esses vinhos são armazenados em garrafões de 4,6 litros, até chegar na hora de engarrafar. Depois de todo esse trabalho, o objetivo final, é claro, é a qualidade do produto. Isso inclui o sabor, que pelo menos pelos produtores, foi aprovado. Ele é um vinho branco simples, não é um vinho muito complexo. Basicamente, ele é frutado e tem um aroma mineral, assim, bastante presente também. Na boca, ele é também um vinho ligeiro, um vinho leve, para ser bebido gelado. Mas a intenção do trabalho não foi só criar um produto comemorativo. Para mostrar que é possível fazer esse cultivo e futuramente isso pode se tornar lá também uma atividade econômica rentável.